Oi gente, tudo bem com vocês? Antes do dia deixa o like, se inscreve aí embaixo no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e me siga no Instagram, vou deixar aí embaixo na descrição. O vídeo de hoje é arrumando o meu quarto. Então bora lá! Vamos primeiro arrumar minha cama. Desculpa que eu tô assim que eu ainda vou gravar um arrumasse comigo. Mas primeiro eu vou arrumar minha cama, dobrar as coisas e etc. Vamos lá! Então gente, agora eu estou indo dobrar minha coberta. Vocês não escutaram nada no vídeo. Mas agora eu tô gravando aqui a voz e agora eu estou editando com o KineMaster, tá bom? Vai aparecer aí na tela e aparece também no canto direito acima. Pelo KineMaster, ele é muito bom pra editada, pra fazer várias coisas. Agora eu tô me acostumando com ele, porque eu tô editando vários vídeos. E agora eu tô dobrando a coberta e falando com vocês que vai ser que saiu um vídeo no canal e tal e essas coisas assim, porque não dá pra escutar direito. Mas também é que vocês gostem. Enquanto eu tô dobrando a coberta aí, gente, coloquem embaixo nos comentários se o YouTube não desativar, né? Porque ele tá fazendo isso por boa causa, porque todos os youtubers mirinhos estão ativando os comentários, né? Pra não ter pedófilo, essas coisas assim. Agora eu tô acabando de dobrar a coberta, tá gente? Eu demoro sempre a dobrar a coberta. Mas, né? É por boa causa pra cobertidade direitinha e tal. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo. E agora eu tô guardando aí a coberta. E já vou voltar a falar com vocês. Aí, gente, eu peguei meu short que eu vou gravar o almoço comigo, tá bom? Então, ó, desculpe que eu vou falar e vocês vão me escutar falando aqui, né? Que eu tô falando depois que eu gravei o vídeo e quando eu tava gravando o vídeo. Mas, tomara que vocês me perdoem. E agora, gente, eu estou pegando e arrumando a minha cabeceira da minha cama, tá bom? Durante o vídeo eu vou fazer isso, arrumar a cabeceira da minha cama, mas tudo bem. Aí, vocês estão vendo aí que eu tava negociando. Agora eu tô arrumando a minha LOL e essas coisas assim. E, gente, minha sobrinha, ela vai abrir aí a porta, ela vai entrar. Eu acho que vai ser agora, mas não reparem. Aí, ó. Já tem a blusa da Romscomi. Aí, agora eu peguei a blusa da Romscomi que eu vou gravar, dobrei. Que ela já tava em cima da minha cama já, gente. Durante o vídeo, minhas sobrinhas vão entrar aí, é porque tem algumas coisas dela. Eu até aviso aí no vídeo. Mas não reparem. Aí, agora eu tô colocando o meu travesseiro. E, agora eu vou mudar vocês de posição, tá bom? E vou voltar a falar com vocês. Agora, gente, eu vou mudar vocês de lugar. Vou colocar vocês aqui. Tô cortando tudo tranquilo. Gente, ó. Todos os vídeos que eu gravar posicionado na minha cama, vai aparecer meu guarda-roupa, tá? Então, não reparem. Porque a minha câmera, ela é ampla, né? Então, pra mim, parece... Assim, pra mim, parece que tá gravando só eu. Só que, na verdade, quando eu vou ver no vídeo, tô gravando meu guarda-roupa inteiro. Então, eu peço que vocês não reparem. Agora, eu vou mudar vocês de posição de novo. Sim. Meu quarto não é grande, gente. Ele é pequeno. Só que... Uma coisa pequena pra muita... Um quarto pequeno pra muita coisa. Aí, a gente tem que ficar mudando de posição. Agora, eu vou arrumar meu berço. Sim, eu tenho um berço no meu quarto. Mas, aqui fica boneca, essas coisas assim. Olha. Ficam brinquedos meus, gente. Aí, a gente conserta aqui. Luzes de pijama, a gente dobra. Gente, vocês não vão acreditar. Eu acordei, era 5h59 da manhã. Depois, eu voltei a dormir. Eu acordei 6h e pouca. Depois, eu voltei a dormir. E eu acordei 6h49. Por isso que o vídeo está saindo meio tarde. Tá bom? Mas, já está saindo um vídeo. Em vez de sair esse, está saindo outro vídeo. Que é da minha playlist. Que o YouTube está apagando os vídeos. E eu falei no vídeo... Sem ser o da playlist... Sem ser o da playlist... Que eu estou postando. Tinha um outro. Que era eu arrumando meu cabelo. Só que aí, gente. O YouTube apagou o vídeo que eu editei com um... Com um vídeo show. Então, desculpem. O YouTube está apagando vários vídeos meus. Não sei porquê. Deve ser por boa causa. Tomara. Mas, ele está apagando vários vídeos meus. Então, é por isso que tem pouco vídeo no canal. Mas, saiba que eu já postei vários. Tá bom? Agora, eu vou colocar esse daqui no meu armário. Vou mudar vocês de lugar. De novo. Tudo de bom. Eu vou colocar vocês aqui, ó. Não, aqui não. Aqui. Aqui. Eu vou arrumar esse lugarzinho aqui. Aqui é onde fica a minha boneca Sofia. Que ela é uma little mommy. Ó. Aí, ela fica dentro do bercinho dela, né? Que é a banheirinha dela. Ó. Pode entrar, Rebeca. Gente, a Rebeca está entrando aqui. Mas, não reparem, tá? É porque aqui tem algumas coisas dela também. A vontade de se espirrar, rapazinho. Pronto. Gente, desculpa. Opa. Gente. Agora, eu vou arrumar essa parte aqui. Então, eu vou posicionar o bercinhozinha aqui. Ali está a roupa do... Que eu vou gravar hoje. Arruma isso comigo. Para postar domingo. Aí. Pode entrar. Gente. As minhas sobrinhas estão entrando aqui. Mas, não reparem, tá? É porque tem algumas coisas delas aqui. Aqui é a minha prova. Tá? Antes que você fala. Nossa, ela acumula papel. Não. Aqui é a minha carta de ônibus que eu estou organizando. Minha turma. Agora, eu vou posicionar vocês. Aonde que vocês estavam. Turma. É isso, gente. Eu tenho que fazer no meu quarto. Resumindo a isso, né? Agora, varrer. Já estava varrido. E é só isso mesmo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like. Se inscreva, tá bom? E tchau. 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 Tchau.